A aviação russa atingiu o alvo esperto de Homs, na Síria, poucas horas depois do Parlamento Russo ter autorizado Vladimir Putin a recorrer à força militar no estrangeiro. Num vídeo gravado por ativistas sírios minutos depois dos bombardeamentos, é possível escutar uma voz a referir que foram aviões russos. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 27 civis morreram, incluindo seis crianças e dezenas ficaram feridos em bombardeamentos do regime de Bashar al-Assad, mas não há qualquer referência à aviação russa. Entretanto, o governo russo garante que a intervenção de Moscou na Síria é totalmente legítima, uma vez que a utilização das Forças Armadas no território de um país terceiro só é possível com base numa resolução da ONU ou a pedido do governo legítimo desse país.